Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Dantas, estou aqui novamente no Educa.pe para falar para o sexto ano um tema maravilhoso. Hoje a gente vai estudar máquinas simples, ok? Vamos lá! Agora, conforme a imagem, vocês estão vendo que a máquina está sendo utilizada no nosso dia a dia. É um instrumento que a gente tem em casa, a gente tem no trabalho. Por exemplo, máquina de lavar, máquina de cortar cabelo, máquina de cortar gramas. Para que servem as máquinas Dantas? Na verdade, ela é utilizada para facilitar a realização de um trabalho, ok? Não esqueçam disso, toda máquina, ela vai facilitar a realização de um trabalho. Por quê? Porque ela altera a força exercida. E se ela altera a força exercida, automaticamente a gente vai economizar energia para executar outras atividades. E aí na imagem vocês estão vendo uma figurinha, exemplos de máquinas simples, ok? Aí eu tenho uma tesoura, é uma máquina Dantas? É. Por quê? Porque a tesoura vai ter partes que identificam, que formam uma máquina simples. O tema da aula de hoje. Vamos lá? Vamos saber quais são as partes que formam uma máquina simples. Antes de falar das máquinas, as partes que formam uma máquina simples, a gente precisa conhecer os tipos de máquinas simples. A ciência dividiu as máquinas simples em três modalidades. Percebam a imagem. Primeira máquina simples, a gente chama de alavanca. E essa máquina já é usada há muito, muito, muito tempo. Principalmente pelos homens primitivos. Na verdade, na verdade, sem alavanca, a gente não conseguiria desenvolver, tá certo? Várias e várias e várias ações, vários e vários e vários trabalhos. Então, com a criação da alavanca, a gente sabe que diminuímos nosso trabalho, diminuímos nossa intensidade da força e, assim, economizamos energia. O segundo exemplo de máquina simples é, ou são as, roldanas. E aí a gente vê uma imagem de um homem também trabalhando nessa roldana. Daqui a pouco, Dantas explica melhor. E a terceira modalidade de máquinas simples são os planos inclinados. Também muito utilizado no dia a dia e eu tenho certeza que existe um plano inclinado na sua casa para ajudar na execução de um trabalho, diminuindo a intensidade da força e, assim, a gente utiliza as máquinas da melhor forma possível. Beleza? Vamos lá. Vamos para a primeira modalidade de máquinas simples, ok? A primeira modalidade, conforme a imagem, são as alavancas. O que eu quero que vocês prestem atenção agora é o seguinte. Para ter uma alavanca, é necessário, tá certo? Alguns pontos. Prestem bem atenção. Para eu construir uma alavanca, é necessário o que, Dantas? Primeiro, uma barra rígida. Olha a imagem. Tenho que ter uma barra rígida. Nesta barra rígida, eu vou ter três pontos diferentes. Ok? Vamos lá. Eu vou construir uma alavanca em casa. Eu tenho que ter uma barra rígida. E nessa barra, eu, sexto ano, estudante, eu preciso identificar nessa barra três pontos. Olha a imagem. O primeiro ponto, eu vou chamar de um ponto fixo. Fixo, parado, ok? Um ponto onde vai exercer a força potente e o outro ponto onde vai exercer uma força resistente. Não esqueçam disso, ok? Então, primeira máquina, alavanca, e ela é construída a partir de uma barra rígida com três pontos. Sendo que, a gente classificou tipos de alavancas. Aí eu tenho, conforme a imagem, três tipos de alavancas. A primeira, que a gente chama alavanca interfixa. Quando o ponto fixo, o ponto de apoio, fica no meio. No meio de onde? Da barra rígida. A alavanca, que eu vou classificar como interresistente, é quando o ponto de resistência, da força de resistência, fica no meio. Inter significa meio. Resistente, quando o ponto da força de resistência fica no meio. E o terceiro tipo de alavanca, eu chamo de interpotente. Intermeio. Quando a força potente fica no meio. Quando eu for classificar alavanca, eu preciso ter a ideia de quem está no meio. Ou é o ponto fixo, ou é a força resistente, ou é a força potente. Se for o ponto fixo, é a alavanca interfixa. Se for a força potente no meio, é a alavanca interpotente. Se for a força resistente no meio, é a alavanca interresistente. Vamos na prática. Porque na prática a gente aprende com desenho. Dantas está aqui para exemplificar, dar dicas, tá certo? Vamos ver a imagem. Eu tenho aí tipos de alavancas, beleza? Máquinas simples, mas essa alavanca é classificada como interfixa. Por quê? Inter, meio. Quem está no meio, o ponto fixo. Olha o nome. Interfixa. Meio, fixo. Olha para cá. Olha para mim agora. Dantas trouxe uma tesoura. Tesoura que todo mundo tem em casa. É uma máquina simples. Por que uma máquina simples? Porque vai me ajudar a desempenhar um trabalho. Cortar, por exemplo. E vai alterar a minha intensidade de força. Por isso é uma máquina, conforme a definição. É uma máquina do tipo alavanca. Por quê? Porque é constituída de uma barra fixa. E nessa barra, eu encontro três pontos. Bora lá. Presta bem atenção. Eu tenho aqui no meio, meio, o ponto fixo. O ponto fixo. Justamente é o parafusinho da tesoura. Aqui na ponta, onde eu coloco os dedos, eu tenho a força potente. Potente. É a força que eu vou exercer. E aqui na extremidade da ponta da tesoura, eu tenho a força resistente. Eita! Olha os três pontos. Ponto fixo, força potente, força resistente. Alavanca. Ok. De que tipo, Dantas? Se o ponto fixo está no meio, eu chamo de interfixa. Não esqueçam. A gente classifica alavancas de acordo com quem está no meio. Beleza? Vamos para a outra imagem. Próxima imagem. Quando a gente tem... Olha só a imagem. A alavanca, tipo, inter-resistente, inter-meio. Quem está no meio? O ponto agora de resistência. A força de resistência. Bora prestar atenção na imagem aí, nesse quebra-nozes. A gente está vendo na extremidade, a letrinha O. O, 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 significa que é o ponto fixo, ponto fixo do quebra-nozes. A força potente que eu vou executar, está aí no cabo azul. Eu vou colocar, eu vou apertar, força potente. E quem está no meio? O nozes. Então, o nozes é quem eu quero quebrar. Se é quem eu quero quebrar, é a força resistente. Agora eu vou ter ponto fixo, força resistente e força potente. Quem está no meio, Dantas, força resistente. Se é força resistente, a alavanca vai ser do tipo inter-resistente. Bora para o carro de mão. O carro de mão é outro exemplo de alavanca. E quando a gente olha a imagem do carro de mão, a gente vai ver o ponto O, o ponto fixo, ponto de apoio. Qual seria a roda do carro de mão? Está aí. E aí? No peso, está certo? Na caçamba do carro de mão, eu vou ter a força resistente, o que eu vou levar. E nos meus braços, eu vou ter a força potente. Olha os três pontos. Então, eu tenho força potente, braço, minha força potente, é a minha força que vai ser exercida. Força resistente é aquela que eu quero quebrar, é aquela que eu quero resistir. E o apoio, a roda do carro de mão. Quem está no meio, é a força potente, é a força resistente ou é o apoio? É a força resistente, ó. Se a força resistente é quem está no meio, meus amores, então a alavanca vai ser do tipo inter-resistente. Tem que saber quem está no meio. Ou é o fixo, ou resistente, ou é a potente. Beleza? Terceiro tipo de alavanca, inter-potente. Qual é a força que vai estar no meio? Força potente. E aí? E aí eu tenho três exemplos. O cortador de unha, olha a imagem. Eu tenho a vassoura e eu tenho a pinça. Alavanca, chega aqui, chega comigo, olha só, trouxe uma pinça para vocês observarem esse exemplo de alavanca. Isto é uma alavanca? É uma alavanca. É uma máquina simples? É uma máquina simples. Vai ajudar na execução do trabalho? Vai ajudar na execução do trabalho. Vai alterar a intensidade da força? Vai alterar a intensidade da força. Então, máquina simples, alavanca. Aqui eu tenho um exemplo de pinça. Trouxe de casa para vocês a dica de Dantas. Preste bem atenção. Aqui eu tenho o ponto fixo, o O. No meio, a força potente. Aqui eu vou exercer minha potência. E na extremidade eu tenho a força resistente. Aqui eu vou tirar. No caso, por exemplo, pelos e uma sobrancelha. Bora lá. Ponto fixo, força potente, força de resistência. Quem está no meio, Dantas? É o ponto fixo? Não, 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 não. É a força potente? Sim. E a resistência na outra extremidade. Se a força potente fica no meio, qual é o tipo de alavanca interpotente? Prestem bem atenção aos três pontos. Quem fica no meio é que vai dar a classificação, a modalidade, tá certo? Da alavanca. Aí a gente vai para a imagem. A gente tem o cortador de unha. Preste atenção aí nesse cortador de unha. Eu tenho o O, que significa o ponto fixo, que não move. Eu tenho o aplicador da força, que é onde eu vou colocar o meu dedo. Força potente. Eu vou colocar a minha força ali. É a minha força. E onde eu coloco a unha é que eu quero cortar. É a força de resistência. Então, aí eu tenho, olha a imagem, os três pontos. Ponto fixo, O, força potente, FP. E onde corta as unhas, eu tenho o FR, que é força de resistência. Meus amores, quem está no meio? Força potente. Então, esta alavanca vai ser o quê? Inter potente. Existem três tipos de alavanca. Inter fixa, quando o ponto de apoio for no meio. Inter resistente, quando o ponto de força de resistência for no meio. E inter potente, quando o ponto da força potente for no meio. Ok? Isto foram os exemplos de máquinas simples, tipo alavanca. Mas, Dantas, esta aula tem muito a ver com física. Verdade. O que tem a ver com ciência, Dantas? Vamos contextualizar consciências. Meu corpo é uma máquina. E se meu corpo é uma máquina, ele vai ter alavancas. E aí? E aí a gente vê na imagem o seguinte. Nosso corpo e suas alavancas. Entendido? Vamos lá. Os músculos são responsáveis pela força potente. Nossos ossos vão funcionar como uma barra rígida. E aí? A força de resistência vai variar. Pode ser outra parte do nosso corpo, que eu quero exercer a força. Ou pode ser um objeto, que eu queira exercer a força. Então, vamos agora ver exemplos práticos de alavancas no nosso corpo. Tipo interfixa, tipo interpotente, tipo interresistente. Vamos lá. Vamos ver as alavancas do nosso corpo, porque nós temos vários exemplos. Vamos perceber o seguinte. Vamos para o calcanhar. Vamos para as pontinhas dos pés, dos dedos. E vamos para músculos da batata da perna. Bora lá. É uma alavanca o conjunto dos três. Por quê? Vamos ter como exemplo a bailarina. Preste bem atenção. Quando a gente está falando da bailarina, a gente sabe que o ponto de apoio da bailarina são os dedinhos dos pés. Ok? Olha, olha o ponto de apoio. Façam comigo em casa esse movimento. Vocês vão ter a certeza que nossos dedos são o nosso ponto de apoio. Ok? E quando a gente fica apoiando todo o nosso peso nos nossos dedinhos, a gente vai sentir uma força, uma força potente. Vinda de onde? Do músculo. Em compensação, a gente tem a força resistente. A resistência de para baixo, dantas. Então, eu tenho três pontos. Se eu tenho três pontos, eu tenho alavanca. Bora lá. Ponto de apoio, dedinho do pé. Músculo da batata da perna, força potente. E o calcanhar colocando a gente para baixo, força resistente. Quem está no meio, força resistente. Qual é o tipo de alavanca? Alavanca interresistente. Quem está no meio é que classifica a alavanca. Outro exemplo prático seria o conjunto aqui, ponto fixo, tá certo? Força potente, minha força, que eu quero levantar um objeto que está nas minhas mãos. Força de resistência. Articulação, ponto fixo. Aqui eu tenho a força potente e a força de resistência. Um objeto que eu queira erguer. Vamos lá. Força de resistência, quem eu quero resistir. Articulação, cotovelo. Eu é o meu ponto de apoio. E meus músculos, bíceps, tríceps, seria a minha força potente, quem vai exercer o movimento. Força de resistência, ponto fixo, força potente. Quem está no meio, ponto fixo. Então, essa alavanca é do tipo interfixa. Não esqueçam disso. Quem está no meio é que classifica a alavanca. Outro exemplo prático demais no nosso corpo de máquinas simples, seria nosso cochilo. Bora lá. A gente tem as vértebras, ossinhos da coluna vertebral. E o pescoço, eu tenho vértebras cervicais, ossinhos que constituem a coluna vertebral. Esses ossinhos, eles são nosso ponto de apoio. É o que deixa a gente em equilíbrio. Em compensação, eu tenho vários ossos na face que vão ser a força de resistência. Será a força que puxa pra baixo no cochilo. Olha o cochilo. Acorda, menino. E a força potente, seria os músculos que ficam por trás dessa coluna vertebral. Dizendo, acorda, menino. Dorme, menino. Acorda, menino. Dorme, menino. Veja só. Os três pontos. Força de resistência, frente. Tenho que resistir o cochilo, tantas. Força potente, puxa pra trás. E quem dá o equilíbrio? As articulações da vértebra, ou das vértebras. Então, força resistente. Força potente. Articulações da vértebra. Quem tá no meio? Ponto fixo. Então, esta, ou essa é um exemplo de alavanca interfixa. Ok? Dúvidas? Acho que não, hein? Olha a imagem novamente. Conjunto, calcanhar, força potente, ponto de apoio, força resistente. Aí eu tenho no calcanhar a força resistente no meio, a alavanca do tipo interresistente. No segundo exemplo, eu tenho ponto de apoio no braço, força potente no bíceps e a força de resistência nas mãos. Quem tá no meio? O ponto de apoio. Então, eu tenho uma alavanca interfixa. Assim como o conjunto da face, vértebras e músculos. O ponto de apoio fica no meio, a alavanca interfixa. Beleza? Dúvida? Podemos sair da alavanca agora? Podemos sim, Dantas. O segundo tipo de máquina simples também foi criada para ajudar a gente a executar um trabalho, diminuir nossa força e, consequentemente, economizar energia. Olhando a imagem, vocês vão ver que essa segunda máquina se chama roldanas ou polias. E o que é roldana ou polia? Olha a imagem do lado. Rodana ou polia é um disco de madeira ou metal que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Vocês já devem ter visto em alguma obra o pedreiro com a rodinha lá em cima, que é a roldana, não é rodinha. Por isso, a aula aprendam. Quando vê numa construção civil, uma obra em casa, uma obra no prédio, como é o nome disso, papai e mamãe? Rodanas ou polias? Qual é a missão? A missão da roldana e da polia é a mesma da alavanca. Diminuir a sua força aplicada, ajudar o seu trabalho. Tá certo? Então, a missão é reduzir a força necessária e também mudar o sentido, diferentemente da alavanca. Como assim? Eu posso utilizar a roldana ou polia para descer um objeto ou subir um objeto, ok? Quanto mais polias, quanto mais roldanas eu tiver, significa que menor será a força aplicada. Mais economia da minha força, mais economia da minha energia vai ser feita. Então, é o segundo tipo de máquinas simples, roldanas ou polias. Descozinho, passa a corda no meio, coloca na extremidade um peso e essa força vai ser a força de resistência. Eu vou subir essa força utilizando minha força potente, sendo que com menor intensidade. Vocês já devem ter visto uma roldana e uma polia perto da sua casa ou nas suas obras, ok? E o terceiro tipo de máquinas simples, para a gente encerrar a aula de hoje, será o plano inclinado. Olha a imagem. O plano inclinado nada mais é que uma superfície plana cujos pontos de início e fim estão em alturas diferentes. É uma rampinha que você vai colocar para auxiliar, tá certo? A subida de algum objeto. Então, uma rampa na entrada da sua garagem nada mais é que um exemplo prático e um plano inclinado. Plano inclinado. E o plano inclinado serve para quê? Para reduzir o trabalho em um plano vertical. Ora, se eu quero colocar minha moto para dentro da garagem, se o plano for vertical, eu vou ter que exercer mais minha força potente. Mas se o plano estiver inclinado, a rampinha, minha força potente vai ser menor. Vou economizar meu trabalho, vou economizar minha energia. Ok? Por hoje é só. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Cheiro de Dantas!